Toda manhã, oferecimento Unimed Nova Friburgo, cuidar de você, esse é o plano, e DIC tem tudo pra você. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, hoje, 23 de maio de 2018, e estamos no ar com mais um Toda Manhã, juntinho com você aí do outro lado da telinha. Seja bem-vindo, com as portas da casa e do coração, sempre abertas com muita boa vontade. É, o que está acontecendo já estava previsto, né? Pela 17ª vez, os combustíveis vêm aí com uma alta, e é claro que ninguém mais está aguentando a greve dos caminhoneiros já estava sendo falada há muito tempo, até que, desde segunda-feira, eles começaram, de fato, a parar todos os caminhões Brasil afora. E, é claro que isso ia atingir a cada cidadão brasileiro. Em Nova Friburgo, a gente já tem aí vários caminhões parados, tanto na RJ 116, quanto na RJ 130, a 116 que liga Cachoeiras de Macacu, né? Aqui a Nova Friburgo, e a Macuco também, e a RJ 130, que é a nossa Friburgo Teresópolis. Vários caminhões parados nesse momento. Aí começa a pipocar para a cidade, né? Vamos lá. Os serviços de utilidade pública, como ônibus, a coleta de lixo, serviços, de uma forma geral, já estão sendo prejudicados. A gente está aí com a EBMA sem conseguir sair com os caminhões lá da garagem deles, que fica na Friburgo Teresópolis, também com o nível de diesel muito baixo para abastecer a frota. Então, hoje pela manhã, a Secretaria de Serviços Públicos assumiu a coleta de lixo residencial, pelo menos por enquanto. A Friburgo Auto Ônibus informou, desculpe, a Nova Faol informou que o abastecimento está sendo feito de uma forma um pouco complicada, mas está sendo feito. Ontem, os ônibus abasteceram em vários postos da cidade, com óleo diesel. A frota, ela está hoje andando de forma reduzida, com os horários reduzidos. Isso já foi comunicado à Secretaria de Ordem e Mobilidade Urbana. Então, durante alguns horários, o ônibus não vai ter, não vai passar durante alguns horários. Muita atenção a isso. A empresa disponibiliza alguns telefones de WhatsApp para que a população possa entrar em contato e saber, vamos supor, qual o próximo ônibus para o Cascatinha, qual o próximo ônibus para Amparo. Então, existem algumas linhas telefônicas disponíveis para isso, mas muita atenção que os horários estão reduzidos. Mais na hora do rush, os horários serão respeitados. Segundo a Nova Faol, até domingo, os ônibus conseguem rodar nesse sistema de redução de horários. Mas, se permanecer essa situação, segunda-feira pode ser que isso não aconteça. Pode ser que não tenha mais combustível para abastecer a frota da Nova Faol. Os postos de gasolina em Nova Friburgo, a correria está geral, todo mundo querendo abastecer com gasolina, álcool ou o próprio óleo diesel, mas também está uma situação um pouco complicada. Se o abastecimento não voltar a ocorrer, pode ser também que acabe. Então, acho que nesse momento, o ato dos caminhoneiros entrarem em greve é válido. Eu acho que é válido até para toda a população, porque apesar dessa situação toda, afeta a todos nós, na questão desse aumento que vem acontecendo exorbitantemente, a gente está vendo aí quase R$ 5,00, um litro de gasolina e ninguém está aguentando mais essa situação. E quando a gente fala assim, ah, eu não tenho carro mesmo para abastecer, eu não ando mesmo de carro, a questão não é só essa. A questão é, se falta ou se aumenta muito, isso vai para a nossa mesa. Aumenta tudo, aumenta a compra no mercado, aumenta absolutamente tudo. Todos os serviços aumentam, porque tudo fica mais caro, porque basicamente a necessidade do escoamento de produção e de tudo é feito através dos combustíveis. Então, a questão é, o que vai acontecer daqui para frente, a gente já fica na expectativa do que os caminhoneiros vão fazer. A gente nunca viu isso aqui em Friburgo, caminhões parados aí, rodovia fora. A gente acostuma ver isso nas grandes capitais e tudo mais, mas aqui na cidade a gente está vendo que a realidade é de fato uma coisa que está muito próxima da gente. Então, vamos fazer também a nossa parte, eu acredito que em breve, né, alguma solução terá que ser tomada pelo governo federal. Me parece que ontem teve uma redução de um dos impostos sobre os combustíveis devido a essa situação toda. Então, se eu não me engano, é o CID, uma redução, né, do CID em cima dos impostos, da CID em cima do imposto do combustível. Então, a gente tem que procurar, né, informações a nível nacional, o que que o governo federal está se proporcionando uma hora dessas para que a gente tenha essas informações necessárias. Então, vamos continuar acompanhando. A equipe do Zoom TV Jornal está buscando essas informações aqui para a nossa cidade, para a gente saber o quanto isso afeta o Friburguense, tá? Então, acompanhe durante a nossa programação, nas nossas redes sociais, na página do Zoom TV Jornal, está lá todas as informações. Existem notas oficiais da FETranspor, né, da EBMA, tudo sendo divulgado e a gente está apresentando isso nas nossas redes sociais e você vai ver as reportagens na íntegra também no Zoom TV Jornal. Então, a informação aqui da TV Zoom passa para você a todo momento, com certeza, tá? Respira fundo, porque eu tenho ouvido, assim, algumas pessoas falarem coisas meio absurdas e na hora do vamos ver, na hora que afetar, né, o próprio bolso, a própria situação, aí vai ver que é realmente muito complicado para todos nós. Ninguém está fora disso que está acontecendo. Ah, só mais uma informação. A nova FAU está com um caminhão de abastecimento, um caminhão pequeno, buscando o óleo diesel em postos de gasolina que tem a oferecer para aumentar ainda um pouco mais o volume de combustível. Mas, na hora que acabar, acabou, né, gente? Então, vamos pensar positivo primeiro para que tudo isso possa se solucionar o mais rápido possível. Mas isso é uma questão aí internacional, isso é uma questão do governo federal, que tudo, a gente é pequenininha aqui embaixo, a gente só sofre as consequências, pode ter certeza disso. Então, vamos começar mais um programa nesta quarta-feira. Olha só que bonito que a Imperatriz das Louças mandou para você. Um moedor de sal e pimenta. Olha que lindo, um jogo lindo de madeira. Você coloca a sua pimentinha do reino aqui para moer, ou, né, um mix de pimentas, do jeito que você gosta. E sal grosso. O sal também, pode ser o sal fino, ele tem aqui a boca, né? Ele não é de moer, não. O moedor é de pimenta e o saleiro, ele é do sal comum. Olha que lindo, para você levar a mesa, fica super agradável, né? A gente sentar a uma mesa com tudo bonitinho. E a Imperatriz das Louças tem aqui e oferece para você de casa. 2519-2003, telefone, está no Gans. E a promoção está no ar para você, viu? Seja bem-vindo, toda manhã está apenas começando. Com tudo isso e muito mais... ...que a Sociedade Fotográfica de Nova Friburgo vem apresentar ao Friburguense de uma maneira também fantástica. A gente vai conhecer um pouquinho também da história da Associação Fotográfica. Vamos acristar o estético, porque a doutora Solange tem sempre um procedimento maravilhoso para que a gente fique mais bonita, mais bonita e de bem com a vida. E sede hoje, pão de mel. Hum, de dar água na boca. Vai perder? De maneira alguma, né? Então seja bem-vindo. O Toda Manhã está apenas começando. Hora de recender a solidariedade. A Unimed Nova Friburgo convida você a participar. Vamos abrir o armário e esquentar Nova Friburgo e Teresópolis. Participe doando. Separe as roupas quentes para a doação e vamos acabar com as noites. A cada doação, o inverno e nossos coleções ficam mais quentes. Doe! Participe! Tem diversos pontos de coleta em Nova Friburgo e Teresópolis. Unimed Nova Friburgo. Cuidar de você. Esse é o plano. Nogueira Plantas. A sua melhor escolha na ambientação de jardins e interiores. O que você procura para dar aquele toque especial nos mais diversos ambientes ou simplesmente presentear quem ama. Ligue ou venha nos visitar. Nogueira Plantas. Rua Dom João VI, 475, no Cônigo. 2528 3030. Interatriz das Louças. Onde você encontra tudo o que precisa para a sua casa. Utilidades em geral. Eletrodomésticos. Artigos de decoração. Artigos de cama, mesa e banho. Além de toda uma linha de produtos voltados para hotéis e restaurantes. Temos também uma linha completa de presentes para a sua lista de casamento e chá de panela. Imperatriz das Louças, no coração de Olariga. 2522 6582. Sua frota ou seu veículo rastreado em qualquer lugar com tecnologia Sistal. Tudo em tempo real, com diversos controles e relatórios. Exclusivo atendimento local 24 horas. Sistal. Tecnologia em segurança para sua empresa, casa e veículo. O tempo não volta atrás. Mas a máquina do tempo existe e se chama fotografia. Priscila Cardinua. 9-8156-9195. Então, vamos fazer pão de mel na cozinha de hoje. A DIC traz essa delícia para você. Aliás, a DIC tem tudo para você. Para você aproveitar cada momento especial. Tudo que você precisa para uma festa. Tem material de limpeza, tem artesanato. Assim que a DIC funciona, viu? Com muitas coisas maravilhosas. Olha, o que você vai precisar? Primeiro, passar lá para você e comprar esse pão de mel aqui, ó. Eu vou fazer meia embalagem, tá? Porque essa daqui tem um quilo. Então, dá para fazer pão de mel até você ficar feliz da vida. É bom demais. E eu vou dar algumas dicas. Por exemplo, como a gente vai fazer aqui nessa cozinha de uma maneira mais fácil, mais rápida. Eu já estou aqui com o forno pré-aquecido a 180 graus. Já com a minha forma previamente untada com manteiga e enfarinhada com farinha de trigo. Se você quiser, eu vou até pedir a Kécia para fazer isso para mim. Dá um toquezinho de canela. Como se diz, polvilha um pouquinho de canela nessa forma também, tá? Que vai ficar uma delícia. Combina muito com o pão de mel. Então, a Kécia vai dar uma polvilhada aqui. A gente vai precisar... Vou precisar aqui de uma tesoura. Vamos cortar a embalagem. Dá uma cheiradinha antes. Nossa! Que delícia! Essa mistura Arcolor. Mistura para pão de mel. Ó, a gente vai aqui. Eu vou no olhômetro, sabe? Eu sou terrível para fazer essas coisas. Eu faço, como dizem, de orelhada. Eu vou... Botar a metade. Ó. A metade da mistura. Eu devia pesar, né? Mas, como eu disse, eu faço de orelhada. Certo, né? Gente, que cheirinho bom, viu? Aqui, eu vou colocar a quantidade de... Como eu estou fazendo meia receita, eu estou fazendo meio de tudo, tá? Depois, você vai ver na nossa página do Facebook. TVZoom.com.br toda manhã. E também no nosso aplicativo. A quantidade certinha da receita. Ovos. Vamos lá. E... Leite. E eu vou fazer um pãozão de mel. Eu vou fazer nessa... Olha só, agora a... Aqui é esse polvilho canela. Olha só que bonito que fica. Tá vendo? Então, você unta com manteiga, margarina, em farinha com farinha de trigo, e dar uma alvilhada com canela. Vamos aqui, ó. Bater todos esses ingredientes. Vou virar a batedeira pra mim um cadinho. Vamos virar a batedeira assim um pouquinho. E eu vou rechear esse bolo com... O doce de leite, bom princípio, olha só, R$ 14,90. Esse potão aqui de um quilo. Olha que espetáculo. E é doce de leite bom. Ó. Olha só que delícia. Hummm. Bom, o nosso pão de mel com doce de leite. E eu vou depois fazer uma ganache de chocolate meio amargo com essas pastilhas de chocolate da Puratus. Desculpa, é da Puratus, é a Norcal. É a meio amargo. É uma cobertura, olha só como é que ela vem. Até tirando aqui do pacotinho. Ela vem em discos. Então, esses discos aqui, eles facilmente, eles derretem. Então, a gente vai fazer uma ganache, que é derreter o chocolate com creme de leite. Então, vamos bater todas essas... Esses ingredientes aqui. Enquanto a gente bate, a gente vai dar uma passadinha lá na Nogueira Plantas. Você sabia que a Nogueira Plantas... Não? Mas eu vou falar só da Nogueira, então. A Nogueira Plantas está completando 20 anos, gente. E do dia 2 ao dia 5, agora de junho, dia 5 é o dia dos 20 anos da Nogueira Plantas. Dia 5 vai comemorar de uma forma bem gostosa. Mas do dia 2 ao dia 5, a Nogueira Plantas está esperando por você lá no orto com um coquetel maravilhoso. Tem sorteio de brindes. É só você passar lá e aproveitar e levar plantas saudáveis para a sua casa, viu? Então, vamos lá. Vamos passar lá na Nogueira Plantas, sim. Agora dá tempo. 20 anos de Nogueira Plantas com tudo que você precisa para ter plantas saudáveis em casa. Confira. Um ótimo dia para você que está aí em casa assistindo ao Toda Manhã. Eu estou aqui no Nogueira Plantas com a Jane e a gente vai falar sobre a variedade de produtos que a Jane tem aqui para oferecer para você. Jane, as mudinhas estão muito em alta, não é isso? É sim. Hoje em dia as pessoas estão procurando muito ter plantas em casa. Mesmo aquelas que moram em apartamento, elas procuram ter ou uma jardineira ou na janela, né? Então, procura ter na parede. Mesmo quem tem espaços pequenos, sempre dá um jeitinho para ter plantinhas, né? Seu próprio temperinho para usar. Então, elas querem ter sua plantinha para cuidar. E agora está em alta você ter o seu temperinho em casa, né? Mais natural ali, sem nenhum conservante, sem nada. Você pega ali e faz na hora da sua comida. Aqui você também tem, né? Esses temperos. Sim, temos sim. Às vezes até a gente já prepara até a jardineira com as mudas que as pessoas preferem. Porque a gente tem todo tipo de temperinhos, né? E às vezes a pessoa mesmo quer levar e plantar em casa. Mas tem pessoas que não tem espaço, já quer levar prontinho. A gente já leva a pronta jardineirinha e a pessoa já leva, é só chegar em casa e colocar. E outro que é pequenininho que dá para ter em casa também são os bonsais, né? E você também tem. É, os bonsais, sendo que tem que ter sol para eles, né? Então, tem que ter uma varanda que tenha sol e molhar todos os dias praticamente. Mas o que as pessoas também estão procurando, além das mudas de temperinhos, são as suculentas, né? Tem as florezinhas também para as jardineiras da janela, que todo mundo quer ter as suas jardineiras com florzinha. Então, todo mundo está procurando ter a sua plantinha em casa. Isso aí está muito em alta. Os temperos, as suculentas em janela, porque as suculentas também é fácil de cuidar, porque não precisa molhar muito, né? Já os temperinhos precisam um pouquinho mais de cuidado, mas as suculentas não tanto, né? Jânia, fala para o pessoal de casa, quais são os dias de funcionamento aqui do Nogueira Plano? Aqui a gente funciona de segunda a segunda. Domingo e feriado a gente funciona de 8 às 13 e de segunda a sábado de 8 às 17. E qual é o local do Nogueira Plano? É Rua Dom João VI, 475, indo para o Caledônia, logo depois da Igreja do Cônigo. Muito obrigada, Jânia. Então é isso, é só você passar aqui no Nogueira Plano, como a gente sempre fala aqui no Toda Manhã. É um lugar lindo para você também passear, para você aproveitar o dia com a sua família. Então vem aqui no Nogueira Plano, as conversas com a Jânia, ela vai te dar a opção certa de planta para a sua casa. E aproveite esse lugar que é maravilhoso. Hoje, ir a um lugar bonito desses, olha como fica. Agora, a nossa massa do pão de mel. Está cheirosa demais da conta. Vamos tirar aqui. Vamos tirar, não deixar nem um pouquinho aqui, viu? Pronto. Aí, deixa eu mostrar para você como fica a massa. Pronto. Vamos tirar aqui na nossa forma inteira. Aqui na forma inteira. Aqui nós vamos fazer um pãozão grandão. Mas eu vou explicar para vocês. Aquele pacote todo ali de um quilo, ele dá aproximadamente 50 forminhas. Vou mostrar aqui as forminhas. Para você fazer para festinha. Para ocasiões especiais na sua casa. Fica uma cor bonita, né? Fica marrom assim, dourado. Fica lindo. Espetáculo. Vamos levar para o horno por aproximadamente 12 minutos. Também é rápido. Olha só que coisa boa. 180 graus, tá? Essa forma você encontra lá na DIC. Ó. Na casa tem a linha teflonada lá da DIC. Você encontra também várias formas. Essa forma é de aro removível. Está vendo? Fácil. Essa aqui está R$ 15,90, gente. Olha que espetáculo. Só passar na DIC, né? Você que gosta de fazer essas coisas que a gente faz aqui, é só aproveitar. Você pode fazer na sua casa um tabuleiro grande e usar os aros de corte. Aí você pode fazer o tamanho que você desejar. Olha só que legal. Ou você pode fazer essas forminhas bem pequenininhas para festas. Está vendo? Essas forminhas, elas acho que são de 40 gramas. Então, olha só. Fica um pãozinho de mel delicado, né? Aí é para você que faz aquele serviço assim. Recheia, né? Faz com bico de confeiteiro. Aí você, depois que todos estiverem já recheados direitinho, compactados, você derrete o norcal da Puratus meio amargo e depois faz aquela cobertura para ela ficar durinha, para ficar gostosa. E o meio amargo tira um pouco da questão do doce. E aqui a gente, como vai fazer um granulão, estear com esse doce de leite, bom princípio. E vamos fazer uma ganache. A ganache que vai levar o creme de leite. Vamos lá. Vai levar o creme de leite. A gente simplesmente faz... Opa, cadê aqui o meu... Espera aí, deixa eu achar aqui o buraquinho certo. É muito rápido. A gente deixa o leite com uma leve fervura. E a gente coloca a quantidade de chocolate. Faz de acordo com o que você gosta mais. Esperar o bolo assar. Fazer a nossa ganache. Tem aí o que eu preciso. Vou fazer aqui a ganache rapidinho. Aqui eu estou usando até o creme de leite em lata. Você pode usar o caixinha também. Não tem problema nenhum. Ó. Tudo você encontra na DIC, tá? Tudo que eu estou mostrando aqui para vocês. As formas, essas forminhas de fazer o pão de mel. A mistura para pão de mel já pronta. Essa mistura é só acrescentar leite, ovos e óleo. Um pouquinho de óleo. Então, é uma mistura muito fácil. Batedeira, melhor. Mas se você não tiver batedeira em casa, bate na mão. Não tem problema nenhum. E aqui a gente já vai colocar, ó. As nossas... Os nossos disquinhos. É com muita facilidade, tá? Meu microfone... Meu microfone está aqui no meio do cachecol, gente. A gente com frio é meio complicado. Fala. Está agora passando? Vamos lá, ó. Está vendo como é que está derretendo? Só fazer isso aqui. Eu quero... Ai, cheguei a me dar água na boca. Chocolate é uma coisa que realmente me seduz. É bom demais. E a questão da quantidade, aí você vê realmente o ponto e como que você quer, se você quer mais intenso ou mais ou menos intenso. Porque... Ah, você pode também usar o chocolate ao leite, tá? Eu gosto do chocolate meio amargo, que quebra um pouquinho do doce, porque a gente ainda vai rechear o nosso pão de mel com o doce de leite. E esse doce de leite está maravilhoso, viu? Então, pronto. Já estou com a minha ganache praticamente pronta. Quando o bolo estiver assado, ó. Que linda. Quando o bolo estiver, o pão de mel estiver assado, nós vamos rechear e colocar a nossa ganache por cima. Certo? Só isso. Só isso. Só isso. Só isso. Vou botar até um bocadinho mais de chocolate. Pode. Pode. Pronto. Só mais algumas pastilhinhas para a gente dizer que não colocou, viu? E daqui a pouco, depois do intervalo, posso até desligar aqui, ó, porque ele derrete muito fácil. Depois do intervalo, a gente vai falar um pouquinho de fotografia. Você que adora fotografia aqui em Nova Friburgo, adora tirar foto das montanhas, dos prédios históricos, tanta coisa bonita. Gente, tem cada trabalho, assim, da gente realmente ficar extasiado de tanta beleza. Então, daqui a pouquinho, a gente vai falar sobre esse assunto. Não saia daí. Hora de recender a solidariedade. A Unimed Nova Friburgo convida você a participar. Vamos abrir o armário e esquentar Nova Friburgo e Teresópolis. Participe doando. Separe as roupas quentes para a doação. Vamos acabar com as noites. A cada doação, o inverno e nossos corações ficam mais quentes. Doe! Participe! Tem diversos pontos de coleta em Nova Friburgo e Teresópolis. Unimed Nova Friburgo. Cuidar de você. Esse é o plano. Você tem perda auditiva? A Audio Serra tem a solução. Os melhores e menores aparelhos auditivos do mercado. Tratamento de zumbido, recarregáveis, com conectividade e resistentes à umidade. Aparelhos discretos que combinam com você. Acompanhamento por fonoaudiólogos especializados. Teste já o melhor aparelho, sem compromisso. Conheça a Audio Serra. Inovação, sofisticação e conforto auditivo. Novo Friburgo. Para você viver o melhor da vida. Colégio Nossa Senhora das Dores. Onde tradição e modernidade andam juntas. Há 125 anos, formando gerações. Sempre criando e recriando. Fazendo parte de uma sociedade em mudança. Participe desta história. Venha criar e recriar conosco. Num ambiente de amor pela educação. Colégio Nossa Senhora das Dores. Pioneira em Nova Friburgo, a Gigalink adquiriu a Bambu Internet, que atua em Kissamã e Carapibus. É a Gigalink chegando a mais duas cidades do interior do estado, levando sua missão de compartilhar o acesso digital com qualidade, de forma inovadora e sustentável. A população vai gostar dessa mudança também. A gente está aqui de braços abertos com a comunidade. Estamos aqui, ó, na mais nova loja do Bazar Opção. Aqui, ó, na Praça Getúlio Vargas, em frente à rodoviária urbana. São 500 metros de loja para você aproveitar e comprar muito barato. E não esquece não, olha, abrimos também aos domingos. E não esquece o endereço. Praça Getúlio Vargas, em frente à rodoviária urbana. Vem pra cá pro Bazar Opção. Hora de recender a solidariedade. A Unimed Nova Friburgo convida você a participar. Vamos abrir o armário e esquentar Nova Friburgo e Teresópolis. Participe doando. Separe as roupas quentes pra doação e vamos acabar com as noites. A cada doação, o inverno e nossos corações ficam mais quentes. Doe! Participe! Tem diversos pontos de coleta em Nova Friburgo e Teresópolis. Unimed Nova Friburgo. Cuidar de você. Esse é o plano. Você tem perda auditiva? A Audio Serra tem a solução. Os melhores e menores aparelhos auditivos do mercado. Tratamento de zumbido, recarregáveis, com conectividade e resistentes à umidade. Aparelhos discretos que combinam com você. Acompanhamento por fonoaudiólogos especializados. Teste já o melhor aparelho, sem compromisso. Conheça a Audio Serra. Inovação, sofisticação e conforto auditivo. Já parou pra pensar o tempo que você perde contando moeda e esperando troco? Com o cartão Nova Friburgo, você ganha agilidade ao embarcar nos ônibus e chega mais rápido ao seu destino. Sem contar que com uma única passagem, você pode fazer integração. O sistema de recarga facilitada traz várias opções pra você reabastecer seu cartão. São diversos locais, na internet e até mesmo nos ônibus. Cartão Nova Friburgo. Mais tempo pra você viver o melhor da vida. Colégio Nossa Senhora das Dores. Onde tradição e modernidade andam juntas. Há 125 anos, formando gerações. Sempre criando e recriando. Fazendo parte de uma sociedade em mudança. Participe desta história. Venha criar e recriar conosco. Num ambiente de amor pela educação. Colégio Nossa Senhora das Dores. Pioneira em Nova Friburgo, a Gigalink adquiriu a Bambu Internet, que atua em Kissamã e Carapêbuz. É a Gigalink chegando a mais duas cidades do interior do estado, levando sua missão de compartilhar o acesso digital com qualidade, de forma inovadora e sustentável. A população vai gostar dessa mudança também. A gente está aqui de braços abertos com a comunidade. Estamos aqui, ó, na mais nova loja do Bazar Opção. Aqui, ó, na Praça Getúlio Vargas, em frente à rodoviária urbana. São 500 metros de loja para você aproveitar e comprar muito barato. E não esquece não, olha, abrimos também aos domingos. E não esquece o endereço. Praça Getúlio Vargas, em frente à rodoviária urbana. Vem pra cá pro Bazar Opção. Bazar Opção O Toda Manhã está de volta e vai fazer um convite para você aí de casa que simplesmente você não pode faltar. A Sociedade Fotográfica de Nova Friburgo é que vai fazer esse convite para você. Eu estou aqui com o Fernando Lobianco e o Carlos Martins, que são membros da sociedade, que vão falar um pouquinho sobre esse assunto. Sejam bem-vindos, bom dia. A associação já existe desde 1950, né, Fernando? Isso, isso aí. Desde 1950, dezembro, né? Começou com o Ernesto, a gente tem pouca história, né? A gente foi resgatando e está sobrevivendo aí até 67 anos. A gente vai completar esse ano. Quer dizer, a necessidade de se fazer uma sociedade, né? De pessoas que tinham esse mesmo... Esse mesmo... Vocação. Essa mesma vocação, muito obrigada. Essa mesma vocação pela fotografia, é isso? Sim, sim. A ideia era reunir. Reunir. Temos associados profissionais e por hobbyistas, né? Não necessariamente, se tem que ter uma fotografia, está excelente. Hoje, o celular faz maravilhosas fotos. Sim. É percepção... É percepção, né? O seu olhar. Aquele momento do local, na hora certa, né? No final da tarde, são as melhores luzes para a gente fotografar. Sim. Eternizar um pequeno momento. Um momento, é. Não é isso? Carlos, vocês dois são fotógrafos, né? Sim. Vocês são profissionais? Não, eu sou fotógrafo amador. O que é ser um fotógrafo amador? Fala pra mim. Eu acho que fotógrafo amador é não viver como profissão de fotografia, né? Normalmente, eu comecei com fotografia como hobby. E em 2005, aproximadamente, e não consegui mais abandonar. Então, a fotografia está sempre acompanhando a minha atividade principal. Ela é sempre uma atividade secundária, que faz parte, no dia a dia, da minha atividade principal. E o que fez você... Está sem microfone? Vamos trocar? Não, pode. Pode continuar. O que fez você procurar a sociedade fotográfica? Eu conheci a sociedade fotográfica há uns três anos, ou quatro, mais ou menos. Através de uma exposição que teve na cidade. E eu sentia essa necessidade de estar junto às pessoas que compartilhavam o mesmo gosto que eu tinha com fotografia. Aí eu acabei indo para a sociedade fotográfica. E você também? Sim, como hobby também. Eu digo que o profissional é que ganha realmente dinheiro com isso. O hobby não é que faz fotos ruins. Faz fotos maravilhosas. Só que não vive disso. Sim, sim. Você tem um nome assim, né? O Lobianco. O Lobianco, é. É forte isso. A nossa querida Regina Lobianco, que tem... Nossa, ela é uma fotógrafa... Que vai participar da nossa exposição também. A Erika Castro também, que faz parte da sociedade. Ronei, Ana Gaddini, que é observadora de aves. Olha só que legal. E Friburgo é um dos locais, acho que no mundo inteiro, né? Mais propício para essa fotografia de aves. É, nós recebemos muitos estrangeiros, né? E coisa que a gente nem sabe. Nem sabe. Os observadores de aves vêm para essa região de Macaé de cima. O Alto do Pico Caledônia. No Caledônia. Porque existe uma saudade que só tem lá. Olha só. Sem dizer que Nova Friburgo tem os melhores céus do estado para ser observado, né? Já foi considerado um dos mais bonitos do Brasil, não é isso? Cadeia de montanha, Três Picos, Caledônia. São ótimas fotografias. Sim. E essa coisa, né? Até de fotografar à noite, que é interessante. Que aí já o celular não acompanha, né? Essa evolução fotográfica. Para fotografar à noite, você tem que ter um equipamento mais bem elaborado, né? Sim, sim. E técnicas diferentes também. E técnicas diferenciadas. E disposição para caminhar, para ir nos lugares mais remotos, né? Hoje a sociedade, vocês têm mais ou menos, sabem quantas pessoas fazem parte? Como que a sociedade funciona? São 27 associados hoje. A sociedade, ela cresceu nos últimos dois anos, ela ficou um pouco estagnada durante alguns anos. E foi retomando as atividades e a gente sempre participou de exposições e sempre, uma vez por ano, pelo menos, tem exposição na cidade. E a gente participa de exposições também nacionais e internacionais. A sociedade, ela junta as fotos dos fotógrafos, né? E encaminha para as exposições. E até participando de premiações, tudo isso? Sim, é. Na exposição de Jaú, no ano passado, na edição do Salão, se não me engano, 53, se não me engano, nós conseguimos uma medalha de ouro na exposição de Jaú. E a exposição de Jaú, ela é interessante porque... De quem foi a foto? Foi minha. Ah, parabéns. Foi minha fotografia. Obrigado. É interessante porque a exposição de Jaú, ela é... Por trás dela tem a FIAP, que é a Federação Internacional de Fotografia Artística. Sim. Que é um órgão reconhecido internacionalmente, né? Para esse segmento de fotografia. E quem pode fazer parte hoje da sociedade fotográfica? É, com o Fernando. Fernando, fala para a gente. Não, todos podem, né? Nós estamos só mexendo no estatuto porque nós vamos exigir quatro fotos coloridas e quatro fotos preto e branca para serem avaliadas pelo Conselho da Sociedade. Sim. E nós vamos passar através do site ou do Facebook, a pessoa vai se inscrever e nós vamos fazer esse levantamento e dar uma resposta à pessoa. Ah, gente, eu vou mandar minhas fotos. Será que eu vou ser selecionada? É porque a gente estava falando aqui antes de entrar no ar, a fotografia é muito o momento, né? Quando você tem essa percepção, olha para algum lugar e fala, poxa, olha só. Você já olha assim, né? Faz assim o quadradinho. E se você tem essa percepção, se você gosta e na hora que você tira a sua foto e agrada, eu acho que é interessante essa participação. Paga-se alguma coisa para ser membro da sociedade? Não, hoje não se paga nada, né? Então a gente vai mexer nisso também porque nós somos associados já com foto, né? Então a Confort é nacional e nós temos que pagar uma taxa anual. Não é cara, mas não é certo um só pagar. Sim, com certeza. Então a gente tem que rachar com todo mundo. Com certeza. Até para continuar mantendo a sociedade fotográfica funcionando, né? E só podemos participar de outras exposições nacionais e internacionais através de ser associada com foto. Existem inscrições a serem pagas e tudo mais. E os encontros que a gente faz, né? Nossas reuniões, normalmente a gente reúne na casa de um associado, né? E a gente ali na hora divide o valor que deu para o jantar. Legal. Fazer um encontro. Sim, é mais uma questão, é realmente o conceito de reunir todo mundo e falar sobre isso, né? Cada um dá uma ideia melhor e tudo mais. Pode falar. No site da Sociedade, ele vai ser lançado nesse final de semana. Ele ainda está em desenvolvimento. Legal. Vai ter uma área específica para poder capturar e registrar quem tem interesse e entrar para a Sociedade. E vocês vão agora fazer uma exposição, agora é uma nova fase. Essa exposição, mais uma, né? E essa exposição vai ter um pouquinho de algumas coisas diferentes, não é isso? Conta para a gente. Sim, eu gostaria de te entregar o convite da exposição. Começa no dia 29. Olha que lindo o convite. E essa foto que eu ia perguntar de quem é, que tem o parapente, né, aqui. Essa foto é do Salvador Canto, com os associados. Olha, Salvador Canto Júnior. Júnior, sim. Olha só, parabéns aí. A exposição fotográfica As Cores da Cidade, Nova Friburgo 200 anos, também comemoração, né, ao aniversário, ao bicentenário de Nova Friburgo, que vai acontecer a abertura no dia 29 de maio. Onde vai ser? Na Fundação Dom João VI. Na Fundação Dom João VI, que fica na Praça Getúlio Vargas. Que, aliás, gente, quem não foi ainda visitar a Fundação deveria. Uma das perguntas que as pessoas fazem muito aqui, pra gente, na TV Zoom, é onde estão as estátuas das quatro estações. Elas estão em exposição lá na Fundação Dom João VI, até mesmo pra preservar o patrimônio histórico, né, porque elas estavam na praça e elas estavam sofrendo com vandalismo, com tudo isso. Então, elas foram restauradas e elas estão em exposição lá, agora, sempre, permanente, na Fundação Dom João VI. E vai ficar até quando a exposição? Até 29 de agosto. Sim. Pra quem não conhece a Fundação, né, que às vezes a pessoa não conhece. Fica ali do lado dos Correios, na praça ali, onde a antiga Câmara, antiga Biblioteca. Antiga Câmara Municipal, antiga Biblioteca, na Praça Getúlio Vargas. Vai ser de nove às cinco da tarde. Todos os dias? Todos os dias. Do dia 29 de maio ao dia 28... 29 de agosto. 29 de agosto. Isso. Tá certo. E o que vai ter nessa exposição, assim, pra que o público possa apreciar? É, a ideia é fugir um pouco do tradicional. A gente já tem feito, como a gente já havia dito antes, todo ano a gente tem uma exposição na cidade. Mas essa a gente... Inovou. Inovou um pouco, né? Então vão ter diversas atividades, palestras. Fernando pode dizer um pouco mais sobre as salas que vão ter? Pode falar, Fernando. É, vai ser uma exposição bem diferente, tá? A gente teremos a sala da Revoada, a sala vermelha e a sala de projeção. Na sala vermelha a gente vai contar a história da fotografia, tá? Depois vai vir a sala da Revoada, que vai ser direcionada a aves, principalmente as de Friburgo, né? Então a gente vai ter os galhos com fotos penduradas nesse galho, o canto dessas aves, tá? Aí depois vamos entrar na sala do labirinto, que vai ser a exposição de fotos, vários tamanhos, vários tipos de impressão, né? E depois a sala da projeção. Nós vamos projetar imagens noturnas e imagens de astrofotografia, né? Até o astrônomo é o mais antigo do Brasil, que vive em Friburgo, as fotos são feitas em Friburgo, em Mori, tá? Vai ser muito legal. Eu imagino, já tô assim babando só de pensar nisso tudo que você tá falando. E é gratuito, isso é importante pra qualquer pessoa. E são fotógrafos friburguenses. Todos da Sociedade. Todos da Sociedade Friburguense de Fotografia, né? Sim. E teremos atividades também, né? Palestras. Ah, que legal. Começam no dia 7 de junho a 16 de agosto. Essa programação vocês têm? Eu vou disponibilizar no site a partir de sábado. Ok. Assim que vocês disponibilizarem, também a gente vai disponibilizar nas nossas redes sociais toda essa programação pra que você fique sabendo dos ciclos de palestras, né? Tudo que você pode aí, tá aprendendo pra continuar fotografando e ter... Com cada profissional a gente aprende coisas novas. As palestras vão ser mais ou menos uma por semana, tá? Nas quintas-feiras, só uma que não manda ele na quarta, tá? Sempre às 7h30 da noite. Show. E de 5h30 até às 7h, não vamos fazer a mesa redonda. Legal. Aperta ao público, quem quiser levar fotografia, pra gente avaliar a fotografia. O que que tá faltando. O que que tá faltando, o que que poderia compor fotografia. Sim. Técnicas na máquina, né? Como usar a máquina. Legal. A pessoa quer comprar uma máquina, não sabe qual comprar. A gente não indicar, mas botar ela num caminho. Sim. Porque às vezes a pessoa tem dificuldade. O que que é uma DSL? O que que é uma full frame? Uhum. Eu tive muita dificuldade de pesquisar muito. Sim. E eu não tive... E com novas tecnologias, né? É interessante a gente procurar aquilo realmente que a gente tá querendo. Que a gente procura, né? Mas ir realmente direcionado naquilo que a gente... Direcionado pra não evitar o erro, né? Que hoje o erro sai caro. Isso. Nossa. Ainda mais num equipamento como esse. Então, é lentes, né? Às vezes você tem uma máquina, mas as lentes é que são o toque final, né? O toque especial. É. Cada equipamento e cada acessório vai de acordo com a característica do fotógrafo, né? O que que ele quer olhar, o que que ele olha e o que que ele quer transmitir na fotografia. Com certeza, com certeza. Bom, fica aí o convite, né? A Fundação Dom João VI, junto com a Sociedade Fotográfica de Nova Friburgo, a Prefeitura, 200 anos, convidando você a conhecer um pouquinho do olhar do fotógrafo friburguense em cima da nossa cidade, sobre a nossa cidade. E, realmente, é fantástico. Eu acho que vale a pena, com tudo isso que o Fernando falou, que o Carlos, Carlos, né? Isso. Falou. Acredito que a gente vai se... Vai se maravilhar. Vai se maravilhar com tudo isso. Com certeza. Deixa eu só fazer um parênteses aqui, que nessas palestras não vão ter sorteio de três passeios fotográficos. Oba! Tá? Um final de semana, na pousada Três Picos, lá em Três Picos, vão ser sorteadas duas fotos de dois expositores em Fine Art. E esse passeio fotográfico, a gente está escolhendo os locais. A princípio vai ser o Country Club, nós temos paisagem, temos aves. Legal. E o outro vai ser na Régua, que é na Reserva Ecológica de Cachorro de Macacu. Fantástico. Que é um local magnífico. Com certeza. Eu digo que seria uma selva amazônica, a Mini. Nossa. Que realmente... E pertinho da gente, a gente não sabe, né? E muitos animais. Com certeza. Vale a pena a gente conferir de perto. Então, vamos começar pela exposição. E através desse ciclo de palestras e das mesas redondas, né? A gente vai ter essa mesa de debate. Vai ter todo esse direcionamento, essas informações, para que você busque ainda melhorar mais o seu olhar fotográfico. Parabéns, viu? Obrigada. E eu vou mandar minhas fotos. Vamos ver se eu sou aprovada. Até a próxima. Obrigada. Muito obrigada. E você aí de casa, um breve intervalo. Nosso pãozinho de mel já está com um cheirinho maravilhoso ali no forno. Daqui a pouquinho a gente volta com mais. Não saia daí. Hora de recender a solidariedade. A Unimed Nova Friburgo convida você a participar. Vamos abrir o armário e esquentar Nova Friburgo e Teresópolis. Nogueira Plantas. A sua melhor escolha na ambientação de jardins e interiores. O que você procura para dar aquele toque especial para dar aquele toque especial nos mais diversos ambientes. Ou simplesmente presentear quem ama. Ligue ou venha nos visitar. Nogueira Plantas. Nogueira Plantas. Nogueira Plantas. Rua Dom João VI. Presentes para a sua lista de casamento e chá de panela. Imperatriz das Louças. No coração de Alariga. 2522-6582. Sua frota ou seu veículo rastreado em qualquer lugar com tecnologia Sistal. Tudo em tempo real com diversos controles e relatórios. Exclusivo atendimento local 24 horas. Sistal. Tecnologia em segurança para sua empresa, casa e veículo. O tempo não volta atrás, mas a máquina do tempo existe e se chama fotografia. Priscila Cardinua. 9-8156-9195. E está na hora da gente passar na cristal estética. Quer ficar mais bonito, mais bonita, de bem com a vida. E encarar a vida de frente, então o lugar certo é a cristal estética. Doutora Solange Gonçalves, sempre com várias técnicas diferenciadas, você pode fazer e ficar de bem com a vida. Confira. Olá, sejam bem-vindos à Cristal Estética. Vamos falar hoje de um problema de pele. De pele de pessoas brancas e que se expõe ao sol. Bom, nós temos aqui na nossa região uma descendência de pessoas suíças, alemães, que são muito clarinhos. E principalmente na zona rural, elas pegavam muito sol. As pessoas pegam muito sol ainda na zona rural. E aí o que acontece? Quando chega uma determinada idade, esse efeito do sol começa a aparecer. Esse efeito do sol é cumulativo. Não é o sol que a pessoa está hoje com 50 anos, pegando lá na área rural, que vai dar lesão na pele dela. Não. É o sol que se pega desde a infância, desde criança. A criança fica muito ao ar livre, ela brinca do lado de fora, o adolescente se expõe muito ao sol. Esse efeito vai se acumulando e quando chega na idade adulta, começam a aparecer as lesões. Então, a pessoa branca tem que usar protetor solar desde a infância. A mãe tem que ensinar. O filho vai para a escola, passa o protetorzinho solar no rosto, no nariz, onde está exposto, para evitar os problemas futuros. Os problemas futuros não são só problemas estéticos, não são só problemas de manchinha, de envelhecimento, de rugas. Não, dá câncer de pele. O sol, nessas áreas expostas, em pessoas branquinhas, vai dar câncer de pele. Graças a Deus, o câncer mais comum é um câncer bem bonzinho, que é o carcinoma base celular, que a gente tira, acaba ele na metástase, não dá nenhum problema para o resto do organismo, só na pele mesmo. Mas então, vamos falar dessa parte estética. A mão fica muito exposta, o braço fica muito exposto e começa a aparecer um monte de manchinha, há umas ásperas, as outras planas, umas verruguinhas, algumas são pré-cancerosas, outras não, outras são ceratose, seborreicas, que são lesões benignas, mas aquilo fica muito feio. A pele da mão, a pele do antebraço fica muito feio. E nós temos um tratamento, nós temos vários tratamentos, a gente prescreve tratamento para o paciente usar em casa, vai usar fórmulas com ácido, vai usar protetor solar, vai usar vitaminas, mas a gente tem que tratar isso. Existem tratamentos com peelings, que ajudam a clarear e a melhorar a qualidade da pele, mas o melhor tratamento mesmo é a laser. Realmente não tem nenhum tratamento melhor para esse tipo de problema do que o tratamento a laser. Então, o que a gente faz com o laser? A gente primeiro vai tratar aquelas manchinhas. Então, vai com um laser que ele tem um comprimento de onda de 2940. É o comprimento de onda que é aquele tipo de laser que vai pegar aquelas ceratose. Ceratose é quando você tem um espessamento da camada superficial da pele. A pele começa a ficar espessadinha, passa a mão daquela coisa áspera, aquela coisa meio verrucosa. Então, a gente vai com o laser tratar primeiro as ceratoses e as manchinhas. E aí vai queimando uma por uma, em toda a região, aonde tiver manchinha, a gente vai queimando aquelas manchinhas todas nos dois braços com essa ponteira do laser. O aparelho que a gente está trabalhando é o Solo, que é uma das melhores plataformas que existem para se trabalhar para esse tipo de problema. A gente trabalha com ele tirando todas as manchinhas e depois, imediatamente depois, a gente muda a ponteira do aparelho para uma luz pulsada. A luz pulsada é uma luz mais ampla. É igual um laser, só que ela tem algumas características diferentes do laser. É uma luz mais aberta e ela vai tirar o quê? Vai melhorar a qualidade da pele, vai estimular a produção do colágeno, vai tirar aquelas manchinhas vermelhas, aquelas veinhas, aquelas manchinhas mais planas que o outro laser não tirou. E aí a gente trabalha em toda a região com essa luz intensa pulsada. Se faz sessões uma vez por mês, a gente vai, cada sessão, a gente vê que vai diminuindo, diminuindo as manchas, vai melhorando a qualidade da pele, a pele vai ficando mais bonita e a paciente vai ficando muito satisfeita. Porque na maioria das vezes a gente trata o rosto, faz botox, faz preenchimento, passa ácidos, a pele do rosto está legal, só que a pessoa começa a esconder a mão, porque a mão está feia, a mão denuncia a idade. E aí a gente consegue também tratar a mão, não tem que tratar só o rosto, a gente consegue tratar também a mão. E não é só nas mulheres não, a gente também trata essas manchas nos homens. Eu tenho bastante pacientes homens que se incomodam muito com aquelas manchinhas escuras nas mãos. Porque é muito difícil, você lida com a mão o tempo inteiro, você mexe, você aponta e não dá para esconder a mão, né? Então a pessoa começa a tratar e fica muito feliz. Eu tinha um paciente que ela me falou que ela não ia à manicure por vergonha de mostrar a mão para a manicure. E hoje ela está feliz da vida que vai ao manicure toda semana para fazer a unha, porque a mão já está toda bonita, porque ela tratou a mão com um laser. Então, para todos os tipos de probleminhas estéticos, a gente tem solução, a gente tem tratamento. Aí fala assim, ah, não vai adiantar nada, vai aparecer de novo. Como não vai adiantar nada? A gente vai tratar e você vai ficar muito mais feliz quando a gente trata e vê que a gente pode rejuvenescer. A gente não está num processo só de envelhecimento. Não, a gente pode rejuvenescer. A gente pode reverter a curva do tempo. A curva do tempo é decrescente, você vai envelhecendo naturalmente, todo mundo envelhece. Mas você hoje, com os tratamentos que existem, a gente consegue reverter essa curva do tempo e fazer com que o paciente fique cada vez mais jovem, ao invés de ficar cada vez mais velho. Com laser, com botox, com preenchimento, com tratamento de pilhas na face. Existe uma gama de tratamentos estéticos que cada vez tem mais novidades no mercado e a gente traz todas as novidades aqui para a Cristal Estética. Então é só vir aqui, a gente vai avaliar, vai ver qual o melhor tratamento para cada caso. Faz o protocolo de tratamento direitinho e começa a fazer. Como eu falei, as sessões do laser na mão para tratar essa rejuvenescer e tratar as manchinhas. Normalmente a gente faz de 3 a 5 sessões, uma vez por mês, 3 a 5 meses de tratamento. Isso tudo está aqui, na Cristal Estética, no centro de Nova Friburgo, nessa casa azul bonita. É só vir aqui, a gente avalia, a avaliação é gratuita e depois a gente faz o protocolo de tratamento. Nos vemos na próxima semana, se Deus quiser. Aí ela fala isso tudo, né? A gente anota todas as informações, a gente pega tudo que é legal para a gente também se cuidar. Aí quando ela fala de gordurinha localizada e que eu volto aqui na cozinha, eu fico até sem graça, viu? Mas aí a gente come um pedacinho e vai lá tirar a gordurinha. Vamos fazer assim? Cristal Estética, então, esperando por você. Sempre ali naquela casa bonita, azul, no final da Rua Monte Livro, na subida das Browns, viu? É só aproveitar. Vamos então rechear o nosso pão de mel. Ai, chega da água na boca, gente. Eu fiz um pão de mel grandão, né? Como eu mostrei antes, você tem lá as forminhas de pão de mel pequenininhas que você pode aproveitar na Deice. Mas aqui, como a gente vai fazer para toda a família, é porque eu digo sempre que aqui a gente tem vários públicos, né? A gente tem aquele público que quer ganhar uma grana extra e tem aquela galera que quer fazer só para o pessoal de casa. Olha o doce de leite, gente. Mas que doce de leite bonito e gostoso, tá? Porque às vezes você fala assim, ah, é bonito, mas não é bom. Não, pode confiar. Esse doce de leite aqui, embalagem de 1 kg por R$ 14,90. Olha só a textura desse doce de leite. Vale a pena, eu já provei. Ele é muito gostoso. Bom demais isso aqui. Nossa. É de ficar com água na boca mesmo. Não tem jeito. E aí, assim, do jeito que eu estou fazendo aqui, você consegue fazer em casa. Olha só, eu não estou usando equipamento nenhum. Estou usando uma colher para passar o doce de leite. Eu gosto de fazer isso assim, porque qualquer pessoa pode fazer em casa. Qualquer pessoa pode passar na Deice. Inclusive, aprender muitas coisas legais, porque a Deice sempre está oferecendo cursos para quem quer ganhar um extra, ou está sem emprego e quer começar a abrir um negócio. dar todas essas orientações do tipo de produto, como usar o produto. Isso é muito legal. Então, passa lá na Deice, porque tem muita coisa boa para você aproveitar. Esse aqui de cima agora ficou bem... Como ele está ainda quente, não faça isso quente. E eu que estou fazendo, por causa do quê? Por causa do nosso tempo. Mas o ideal é você deixar ele esfriar um pouquinho. E para arrematar esse pãozão de mel, a nossa ganache de chocolate meio amargo da Puratus, o Norcal. Aí você vai só... Fazendo assim que ele vai caindo pelas beiradas. Eu estou com água na boca. Já falei que chocolate, para mim, como é que se diz, é o sol do super-homem. É o que dá energia. Olha que delícia. E lembrando que ele ainda está com um toquezinho de canela, porque a gente untou a nossa forma com manteiga e polvilhou com farinha de trigo. Olha só, que espetáculo. Impossível não dar certo, né? Um desse, passa lá... Opa, quase que caiu aqui. Passa lá, na D&C. Você tem um lojão ali na Avenida Alberto Browne. Ao lado ali logo, quase do Banco Itaú, aquele grandão. Então, na Avenida Alberto Browne, com tudo que você precisa. Tudo que você precisa para festas. Descartáveis. Descartáveis também, assim, essa bandeja de torta, né? Essa... Ai, eu esqueci o nome disso aqui. Hoje está... Hoje está complicado. É esse pé com pezinho e tudo. E é plástico, mas é acrílico também. Então, você tem tudo. E quer fazer uma festa do Harry Potter? Quer fazer a festa das meninas superpoderosas? Acho que eu estou atrasada. Mas tem um monte de coisa... Frozen. Frozen. Aí, está vendo? Então, tem tudo lá para você. E também para você fazer bons negócios e montar o seu próprio negócio. E tem outra loja na Rua Augusto Cardoso. Uma loja também só de descartáveis, de coisas para festa e de material de limpeza. Então, passe na D&C, que tem tudo para você. E você, com certeza, vai conseguir fazer um desse na sua casa também. Aproveite. Acabou, né? A gente fica por aqui, mas amanhã a gente está de volta com mais toda manhã. e daqui a pouco a gente se encontra no Zoom TV Jornal com todas as notícias do dia de hoje. Às 15 para as 7 da noite. Lembrando que durante plantões também nas nossas redes sociais, você pode acompanhar todo o noticiário do dia, tá? Estou contando com você também na internet. E baixe o nosso aplicativo no seu celular e no seu tablet. E tenha também todas as informações aqui da TV Zoom. Gente, até logo. A gente se vê mais tarde no Zoom TV Jornal. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Toda manhã Oferecimento Unimed Nova Friburgo Cuidar de você Esse é o plano E DIC Tem tudo pra você Este e outros programas você assiste no aplicativo TV Zoom E aí E aí E aí E aí E aí